O que é o Escalado de Braga? Olá, bem-vindos ao Clube de Escalada de Braga. Este é um vídeo tutorial de como podem aplicar a escalada na vossa cidade e no vosso país, fazendo algum tipo de jogos e perceberem um bocadinho a estrutura que está por trás disto e para se divertirem. Bem, para fazerem a escalada, uma das coisas que precisam é de uma parede, como é óbvio. Aqui podem ver as ligações. Portanto, o que nós fizemos foi colocar uma trava de madeira à parede e depois colocámos uma placa de contraplacado onde vamos pôr as presas. As presas são estas peças que estão aqui na parede e com as quais nós depois vamos fazer diferentes vias. Para definirmos as vias, que é o mais importante, porque as vias funcionam com problemas, temos um sistema de cores onde podemos simplesmente definir as vias sempre com a mesma cor, neste caso verde. Ou então, se quisermos pôr uma dificuldade diferente, podemos usar com fitas. Cada fita vai definir as presas que podemos utilizar e assim definirmos a via e a sua dificuldade. Portanto, ao condicionarmos o número de presas e o tipo de presas que vamos utilizar, vamos condicionar também a dificuldade da via e tornámos o problema mais interessante. Uma das questões para a parede é termos as presas. As presas são as peças que vão à parede. E normalmente as presas que usamos são feitas em resina, mas como podem ver aqui, nós temos presas feitas em madeira e muitas vezes podem ser feitas também com rocha. Portanto, furamos a rocha e aplicamos à parede. Isto permite-nos fazer uma parede com um custo muito baixo e fazemos problemas diferentes. Mais uma vez, usamos a fita depois para marcarmos os problemas. Como podem ver, os colchões são uma das questões de segurança mais importantes. A escalada pode ser feita ou com corda ou com colchão. Quando temos a corda, ela tem que estar lá em cima fixa, numas argolas. No caso, neste modelo, nós não temos e usamos só os colchões. É importantíssimo para quando caem, não se aleijarem, porque podem, inclusive, ter que cair a si. Uma das grandes possibilidades, quando começam a fazer atividades com as crianças, é fazerem problemas, algum tipo de jogo, que elas possam ter algo para pensar, para refletir e resolverem. No caso, uma das coisas que fazemos aqui é dar-lhes, neste universo, que eu dir-lhes que encontrem um ponto de equilíbrio onde consigam tirar ambas as mãos da parede. No caso, vou já dar a solução. Mas, rapaz, esta parede seria algo deste jeito. O processo de eles encontrarem este ponto de equilíbrio, normalmente demora, dependendo dos miúdos, entre meia hora e quarenta minutos, e faz com que eles tenham que procurar várias posições na parede, experimentar, falhar, cair. Mas o importante é que, enquanto fazem, já estão a escalar. Outra possibilidade, principalmente quando temos este tipo de esquinas, é de expedir que encontrem pontos de equilíbrio. Quando trabalhamos com estas esquinas, é muito fácil, e, portanto, este seria um dos problemas mais fáceis, porque eles podem ir rodando, e encontrando sempre posições onde não precisam das mãos. Isto ajuda também a desmistificar o conceito de que é preciso muita força para escalar. sempre que eles cheguem cá cima, eu vendo esta possibilidade, passam sempre para que eles descerem, sendo que os colissionais estão sempre para o outro, com atenção. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.